E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim aqui trazer, conceitualmente, dentro do seu negócio, uma compra de veículo. Uma compra de um carro para transporte. Qual que é a classificação dela dentro do meu negócio, para que eu possa apurar o resultado efetivo que esse veículo está trazendo. Quer saber? Então acompanha esse vídeo. Cara, veículos existem N formas de você classificá-lo aí. Depende muito da relação da sua atividade. Por exemplo, se você é uma locadora de veículos, a classificação vai ser uma. Se você é um comércio varejista, a classificação vai ser outra. Se você é uma prestadora de serviço que tenha a necessidade de terceirização de mão de obras com frotas, por exemplo, a classificação vai ser outra. Você vê que vai por uma série de linhas aí. No que se refere a contabilidade gerencial? Eu vou trazer conceitualmente aqui, em vias de regra, o seguinte. Veículo logo é imobilizado. E aí você me fala, mas Leandro, eu comprei ele em 36 vezes. Eu dei uma entrada de 10 mil, eu paguei 36 parcelas de 1.200 reais. Sendo que esses 200 reais é referente a juros efetivos do contrato. E os mil reais é o que vai ser a amortização crescente lá no sistema Price, de amortização lá, onde ele vai amortizando, o valor se mantém da primeira, última parcela e vai amortizando lá pelo saldo devedor. O fato é, se você faz um financiamento, o valor do veículo, o valor do imobilizado, você pagou, sei lá, nesse carro, vamos supor aí nesse exemplo, 30 mil reais. Ele vai para o imobilizado como imobilização de veículos em andamento. Cada vez que você vai pagando essa parcela, ele vai aumentando lá. Então, você deu 10 mil, eu vou integralizar ele lá no imobilizado, 10 mil reais. E cada vez que eu vou pagando essa parcela desse veículo, ele vai aumentando esse imobilizado. Em contrapartida também, há a depreciação de veículos, no caso, 20% ao ano. Em 5 anos, o veículo contabilmente não vale mais nada. Então, eu integralizei ele lá no meu imobilizado, uma parte esquerda do balanço. Lembre-se, olhando de frente, esquerda do balanço. E aí, eu tenho lá a parte dos máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, veículos. Eu contabilizei 10 mil. E aí, esses juros, então é importante você entender o seguinte. Olha como impacta diferente no seu resultado, dependendo da sua classificação. Se eu pegar esse imobilizado, lançar 10 mil, e pegar os juros de 200 reais lá da parcela que eu vou lançando, e lançando em custos sobre financiamento, juros sobre financiamento, ele vai impactar no meu resultado, na minha DRE. Percebe a diferença? Eu não posso pegar os 1.200 e colocar lá direto na DRE. Concorda comigo? Então, eu vou pegar os 1.000, que é a amortização, assim por dizer, vai imobilizando. E os 200 eu vou apropriando como juros, que aí ele vai lá no custo financeiro. Muitas vezes, a pessoa fala, mas eu não tenho custo financeiro, eu não pago juros com nada. Paga sim. Em algum momento, é muito raro, muito raro os casos aqui que não tenham custos financeiros. Então, tem que ser, tem que ficar atento a essa linha, como eu já disse em outro vídeo. Mas eu quero trazer conceitualmente essa questão do imobilizado. Eu falo de veículos, mas vale para tudo. Se você comprar um imóvel, se você comprar máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, você vai apropriando conforme vai pagando essas parcelas, essas prestações. E a diferença lá em juros, em juros sobre financiamento. Beleza? Esse recado que eu queria dar para você hoje. Presta atenção nessa linha do imobilizado. E se você ainda tem dúvida a respeito dessas partes contábeis, me manda um e-mail agora, que eu vou falar com você e ajudá-lo a analisar melhor o seu negócio para ele decolar. Curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo, para o seu cunhado, para o seu concorrente, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu primo, para o seu vô, para o seu avô, para todo mundo aí, que eu sei. Te manda para todo mundo. Um abraço a todos. Um céu melhor, gente. Um abraço. Um abraço.